Olá, estudantes da segunda série! Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Joana. Oi, Joana, tudo bem? E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre orientação, que, como vocês já sabem, é uma prática corporal de aventura. O objetivo dessa nossa aula é que vocês consigam analisar o contexto histórico da orientação no nosso país, aqui no Brasil, que vocês consigam identificar as principais regras e os materiais necessários para essa prática e que vocês consigam demonstrar e aplicar o conhecimento sobre pontos cardeais e referências. Vamos lá? Você conhece alguma técnica de orientação? Qual técnica que você conhece de orientação? para se orientar? Você já se perdeu em algum lugar? Você já estava em algum lugar, um local, um show, uma festa, foi passear em algum local e se perdeu? Como que você fez para se encontrar? Tem gente que se perde em um local pequeno, tem gente que se perde em um local grande. Como vocês fizeram para se encontrar se isso já aconteceu contigo? Lembra quais partes compõem o mapa? Recorda algo sobre pontos cardeais? Lembra alguma coisa dessa aula lá em Geografia? Tenta buscar lá no fundo, ou talvez esteja recente aí para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre orientação. A gente vai falar sobre orientação na orientação pedestre. Então os percursos, eles são de extrema variedade e as características do terreno, elas podem ser diversas características do terreno aonde é praticado. Pode ser areia, florestas mais ou menos densas, pode ser relevos mais ou menos acidentados. Então existem vários locais em que pode ser praticada orientação, inclusive aí na sua escola. A orientação no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre como ela chegou aqui para nós no Brasil. Em 1970, os militares, eles foram para a Europa para observar as competições que já existiam lá. Então o berço da orientação é na Suécia, então os militares foram lá para ver como é que praticava isso. Em 71, a gente já teve, há um ano depois que eles foram fazer a observação, a gente já teve as primeiras competições militares aqui no Brasil. Em 83, a gente teve aqui como um marco, em Curitiba, a gente teve o 17º campeonato mundial militar de orientação. Alguns anos depois então, a gente já teve um mundial de orientação aqui no nosso país. Aí, a primeira competição para deficientes físicos, isso eu acho bem legal frisar, porque não é feito só para quem não é deficiente, qualquer um pode participar da orientação. Isso é legal da orientação, ela abrange qualquer pessoa. Então, a primeira competição para deficientes físicos, ela foi realizada aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro em 1989. E aqui a imagem da primeira, olha que legal, a primeira competição de orientação aqui no slide, eles com os mapas, né, para demonstrar ali um marco que teve no nosso país. Em 1999, foi fundada a Confederação Brasileira de Orientação, a CBO. Em 1996, três anos depois, teve o primeiro troféu Brasil de orientação, em São José dos Campos. E em 1999, a primeira prova oficial da Confederação. Então, ela organizou a primeira prova em 1999. E a gente chega no primeiro exercício. Bem simples e fácil para vocês realizarem aí. Descreva com suas palavras por que é importante sabermos nos orientar e o que você utiliza. O que você utiliza como técnica para isso? O que você usa para se orientar? Logo voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 de alguns itens. Mapa, bússola, ponto de controle, picotador, cartão de controle e o vestuário. Então, a gente começa aqui com o vestuário. Então, o vestuário é geralmente uma roupa leve, porque você vai percorrer vários locais, né? Como a gente viu, acidentados ou não, matas densas ou não. E também um calçado bem adequado, porque você vai percorrer os mapas, então, as características dos mapas de orientação. Tem cores de fundo, que nós vimos na aula anterior, os obstáculos naturais, os obstáculos naturais, relevo, escala e os símbolos de competição. Então, a gente vai ver alguns deles. Então, esse aqui, ó, voltando aqui, esse é o mapa como você recebe. Você recebe o mapa de orientação dessa forma aqui, ó. Então, aqui tá a escala dele, as cores, os obstáculos artificiais naturais, o relevo, tudo aqui explicado nesse mapa. Quem entende, né? Vocês vão aprender, já olha esse mapa, já faz uma leitura desse local, dessa competição. Obstáculos artificiais. Olha quantos tem. Então, uma variedade de obstáculos. Rodovia, rua, estrada, estrada que passa trator, né? Trilha visível para pedestre, trilha indistinta, cerca, poste e linha elétrica, orla da vegetação, muro de alvenaria ou pedra. Então, tem um monte, construção, ruína, saleiro, objeto especial feito pelo homem, cemitério. Então, quando você olha para o mapa, ele não vai estar escrito isso aqui, ele vai estar só o desenho. Então, por isso, a pessoa quando recebe o mapa, ela tem que ser muito ágil para saber qual que vai ser o melhor caminho para ela chegar naquele ponto de controle que é o próximo. E aqui, os obstáculos naturais. Quais são os obstáculos naturais? Rio, riacho, nascente, represa, charco, né? Uma área que pode alagar, objeto especial de água, poço, torneira, bica d'água. Aí tem arbusto, arbusto, toca, árvore morta, pedra grande, buraco fundo, buraco raso. Então, quando você pega o mapa, você vai tentar fazer o quê? Fazer o caminho mais fácil. Então, se eu olhar no mapa e ver que ali tem pedras grandes, grupo de campos de pedras, e eu acho que eu não sou muito ágil nesse ambiente, eu acho que eu sou mais ágil aqui por esse formigueiro, monte de terra, eu vou escolher o caminho que for mais conveniente ao que eu faço, onde eu sou mais rápida, mais ágil. Então, na leitura do mapa, isso é muito importante, você aprender a ler o mapa. E aí você recebe também um cartão descritivo, que é esse aqui, que vai estar lá, o ponto 1, o prisma 31, o ponto vai estar na árvore, aqui o ponto 5, por exemplo, o prisma 38, vai estar numa construção, então cada desenho desse é onde ele vai estar, e o lado que ele vai estar, lado leste, enfim. Esse é o cartão descritivo. Aqui mais uma demonstração de um mapa, esse mapa aqui, até o mapa da Lapa, aqui do Paraná, que é assim que você recebe na hora da competição. E a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos cardeais. Então, existem quatro pontos cardeais, e como que a gente faz para encontrar esses pontos cardeais? Então, eu tenho algumas formas, eu coloquei duas aqui, que é com relação ao Sol, que é o Sol poente, ou a Lua nascente, nascem no leste e se põem no oeste. E estrelas e constelações, então aqui está a imagem dela colocando lá, abrindo os braços, a gente abre o braço, por exemplo, aqui o menino, ele vai abrir o braço, colocar o braço direcionado para o leste, onde sai, o Sol nasce, então ele vai abrir, e o outro lado vai ser o Oeste, e consequentemente o Norte e o Sul na frente e atrás dele. Mesma coisa aqui, ela acha o Cruzeiro do Sul, nas estrelas, e consegue se orientar para onde está o Norte, o Leste e o Sul. Aí aqui eu coloquei os pontos cardeais, que é o Norte, ou chamado também de boreal, Sul ou Austral, Oeste ou Ocidente, e o Leste ou Oriente. E a gente tem os pontos cardeais e os pontos colaterais, que daí é Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, tá? E isso a gente pode encontrar na Rosa dos Ventos, que é essa aqui. A Rosa dos Ventos também é chamada de Rosa dos Rumos, então ela vai te dar um rumo. Geralmente vocês escutam algumas pessoas falando assim, é para te dar um Norte, é para te dar um caminho, se você sabe onde é o Norte, você sabe onde está o resto. Então é por isso que tem essa expressão. é ter um Norte, eu vou ter um caminho. E é também chamada de Rosa Náutica, né? O Norte, Sul, Leste e Oeste, e os colaterais também estão aí no desenho. E agora, eu vou pedir para que vocês ilustrem aí no seu caderno a Rosa dos Ventos de acordo com o nascimento e o pôr do Sol do local em que você está nesse exato momento. Então vocês sabem que o Leste sempre vai estar apontando para onde nasce, então vocês vão fazer, imaginar, pensa aí na casa de vocês, onde vocês estão, aonde que nasce o Sol. Ali vocês vão colocar a Rosa dos Ventos virada para esse local. E daí o restante vocês só vão encaixando lá até finalizar essa Rosa dos Ventos conforme vocês estão aí em casa. Nós já voltamos. Música 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 isso todos os dias, às vezes não vê nascendo mas sabe onde que ele nasce, por onde que ele passa, né, pra se pôr então uma atividade prática pra gente tentar se localizar, mas uma forma de vocês tentarem se localizar que é muito pedido quando a gente faz a orientação você saber se localizar através da bússola e falando nela, aí está, é o objeto de orientação geográfica desenvolvido em 2000 antes de Cristo bem antiga a agulha, ela sempre vai apontar pro polo norte magnético da terra então ela sempre vai estar apontando pra norte então daí eu consigo me orientar através sabendo onde está o norte, eu consigo me orientar no mapa de orientação os pontos de controle, a gente falou bastante sobre pontos de controle, agora a gente vai ver como que é um ponto de controle então aqui está um ponto de controle no visual aqui, né, está ali a gente vai ver o que são cada uma dessas partes aqui são marcações ou pontos que são numeradas em que o participante deve passar conforme a sequência do mapa então ele vai passar por ali conforme a sequência do seu mapa aqui, você pode ver que está numerado e aí ele é representado por uma base essa base, ela pode ser eletrônica ou manual que é o picotador e uma bandeira que a gente chama de prisma isso aqui vocês vão ver bastante na orientação que é o prisma então o prisma ele sempre vai estar ali ainda por um ponto de controle aqui no caso da imagem é uma é o picotador não é o chip ele é manual a gente já vai ver sobre isso já vai falar sobre isso mas o ponto de controle é tudo isso aqui então encontrou isso aqui você conseguiu chegar naquele ponto de controle e já pode ir para o próximo aí como eu disse vamos falar sobre o picotador e o chip em específico então o picotador é mais antigo esse aqui é o picotador nessa imagem aqui embaixo é um objeto com determinado número de dentes metálicos o que acontece você tem a gente vai falar na frente sobre isso mas você tem um cartão então por exemplo você tem que passar pelo ponto de controle número 2 você chega no ponto de controle e vai ter um picotador ali você vai pegar seu cartão e vai picotar a pessoa que está participando ela não sabe quantos dentes tem ali e em que disposição que esses dentes estão por quê? porque senão ela podia pegar um picotador e andar com o picotador e fazer todos os pontos e desentregar no final da prova e falar que passou por todos eles então como ele não sabe ele só coloca ali embaixo aperta marca que ele passou naquele ponto de controle e vai para o próximo para que serve isso? no final ele entrega esse cartão de controle e o organizador da prova vê se ele realmente passou por todos os pontos de controle com a evolução a tecnologia chegando a gente já encontra esses chips que são chamados de SI card o participante deve aproximar da base eletrônica que emitirá um sinal sonoro registrando a passagem então ficou mais eletrônico mais avançado então é esse cartãozinho que geralmente ele coloca no dedo ele só encaixa ali na base vai fazer um sinal sonoro dizendo que já foi computada a passagem dele e no final ele vai entregar o SI card e a pessoa vai ler e vai ver que ele passou quais foram os pontos de controle que ele passou isso é tecnologia também na orientação e como eu disse o cartão de controle que é esse aqui na imagem aqui e ele está fazendo inclusive picotando no manual passou pelo ponto de controle e está picotando é o impresso onde consta a identificação do participante então é um material impresso que ele vai entregar no final se não tiver o SI card serve para controle da organização para verificar se o atleta passou por todos os locais que foram designados então como a professora disse pode ser picotador e aqui mais alguns formatos do chip lá na hora da passagem e agora eu trouxe um exercício bem legal para você fazer aí na sua casa selecione um objeto da sua residência qualquer objeto desculpe esconda esse objeto então você vai escolher um objeto e esconder pode ser um chocolate qualquer coisa que fica mais incentivador a atividade marque um X no seu mapa no local onde você escolheu então você vai marcar um X você vai desenhar a planta abaixo da sua casa e vai marcar um X no local que você escondeu escolha alguém da família e entregue o mapa para que a pessoa tente encontrar o objeto a atividade fica bacana se você não disser nada só entrega o mapa e vamos ver se a pessoa faz a leitura dele quer dizer que ali no X deve ter alguma coisa bem simples se quiser deixar mais difícil pode usar os pontos de controle que nem a gente viu lá atrás aqui é onde inicia no triângulo ele tem que passar por todos os pontos de controle que você escolheu na sua casa e vai finalizar aqui onde tem dois círculos é aqui que vai estar o objeto escondido então a criatividade fica por conta de vocês uma brincadeira para vocês realizarem principalmente se tiver alguém mais novo e quiserem testar a leitura de mapa com eles logo voltamos a leitura de mapa e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto